Nas profundezas da lua, a colmeia se instalou, e lá, uma das criaturas mais terríveis a habita, Crota, o filho de Oryx, que por muito tempo foi o terror dos guardiões. Ele matou, e nas profundezas se escondeu, mas infelizmente com o passar do tempo, um drama Crota viveu. Com todas as atenções voltadas para o seu pai Oryx, Crota se sentiu solitário, e ninguém mais o visitava. Até que um dia, cansado de viver solitário sem a presença dos guardiões, e também de saco cheio da Oryx, Crota teve uma brilhante ideia, que certamente acabaria com sua solidão, e traria os guardiões de volta. Os dias de monotonia da colmeia acabaram, porque o Crota vai trazer a Tomorrow Crota, o maior festival de música eletrônica que o mundo de Destiny já viu. Vex Cabal, decaindo o guardião, venham todos curtir esse incrível festival, com o nosso querido anfitrião, DJ Crotinha. Vex Cabal Vex Cabal, decaindo o guardião, DJ Crotinha. O Três da Semana Só bego porcaria Só pego porcaria Eu só pego bosta Queria três, três e Pora Para mim Tarde sacanagem nessa porra Essa porra é feitura nário Caralho E ai, rapaziada, tá tudo certinho com vocês? Puta merda, olha aqui, rapaz Olha o arlar, que rola no escuro Que coisa esquisita essa aqui, puta Ih, rapaz, o Enato entrou na pá, o Enato entrou na pá e significa que eu vou pegar loot bosta, aquele Roblox loot, mesmo quando eu não tá jogando nessa porra, vamo lá. Vamo lá, rapaziada, puta merda, o que que vai vir nessa caceta, vamo lá, tripazote, que porra. Puta merda, rapaz, olha só, peguei 19 bolachinha de limão de Andrino, que foi 18, e o bocate pegou a lua do Faustão, tá de sacanagem essa porra, rapaz. Que que é isso, rapaz, que coisa louca é essa? Olha só, rapaz, foi o único que pegou exótica, puta merda, agora vamo diretamente aqui, rapaziada, pra raid do Banguelinha, essa semana eu desafio do próprio Banguelinha, dessa raid que vocês tão vendo aí, rapaziada, a gente fez live stream no canal do Adriano, se inscreve lá no canal do Adriano, vou deixar o link aqui na descrição, puta merda, rapaz, olha só, peguei uma fuseta, eita, fantaseira de bosta, e o Max também postou essa raid completa, tá aqui na descrição também, vai dar uma olhada lá, já vou queimar essa fuseta de merda aqui em 320, essa bosta. Vamos ver essa porra aqui, ah, fantasma 320, puta merda, isso aqui o dia já foi bom, agora é merda. Agora vamo aqui, rapaziada, direto pra ele, o cabecinho de tantaruba, furinho de babuindo, olha só, eu não gosto de pegar saura vermelha, maldita, olha só, desgraçado, os bichos vão se esconder, volta aqui ao código, desgraçado, olha lá. Ah, não, mas já matou, porra, que que é isso, rapaz, os caras tão fuzileiros mesmo, eles já vão pular diretamente aqui, vão ver duas bolinhas, ah, não. Ih, rapaz, três bolinhas, três fragmentos de bosta, olha só, ah, não, rapaz, eu ia uma bazuqueira, uma runa, eita, coisa boa, é runa, né? Tudo que eu quero é ganhar uma runa nessa porra, vamo ver o que que vai vir aqui, essa bazuqueira, essa merda, três, três, cinco. Três, três, quatro, essa merda, rapaz, vai se lascar nessa porra, tem que vir tudo, três, três, cinco, agora vamo diretamente pra ele aqui, rapaziada, um gordinho escarlato, ai, ai, que barriguinha delícia, brilhante, vamo, vamo, vamo sair daqui, que os caras vão querer explodir nessa porra, já vou correndo, vou aqui pro meu cantinho, ninguém, não existe, não existe, me deixa aqui, ó, cadê, cadê os caras, ó, vamo ficar meio escaldados aqui, que Deus vai, acabou, o Matheus não tá aqui, não, rapaz, o Matheus não tá aqui, tá aqui, tá tranquilo, o Matheus quer dizer que é meio bicho runa, porra, quer matar os outros, vamo pegar essa bola toda aqui, ó, cadê, ah, cadê, ah, uma penteira só, um fragmento de bosta, que porra é essa, rapaz, ídolo de cera negra, pra que que eu quero essa merda, já que tem mais de 350 menos essa porra, não tá olhando aqui nessa penteira, pelo menos 35, né, vai ter aquela infundida, gostou, olha, rapaz, 3,35, que maravilha, porra, aí sim, mas olha só, rapaziada, vamo passar a dica pra vocês aqui, muito importante, olha só, seus amigos tem que ficar fazendo tibigada ali, tem que fazer exatamente 35 tibigadas, ao final disso, eles vão abrir a bolha, depois que abrir a bolha, você joga a granada, a granada queica na bolha, você abre a bolha, você abre a bolha, a granada queica de novo, você levanta o poder, na bolha, seus amigos andando na frente, quando eles chegarem na frente, vocês vão abrir o baú, quando você chegar no baú, você tem que andar lentamente, tem que ser exatamente 24 passos, você dá uma volta em 360 graus de volta no baú, depois você para, pega o baú, seu amigo, fica invisível, não importa nenhuma, porque essa é mais uma dica, bosta do Pertulho, eita, puras minhas dicas, tão ficando muito boas, caralho. Pertulho, eita, puras minhas dicas, tão ficando muito boas, caralho. Chegou a gelar na hora que você deu aquela pulada bonita ali, que que foi isso, rapaz, deu uma escorregada, agora vamos aqui, rapaz, e ela nas bruxetas, nas bruxetinhas, nas bruxas pequenas, só já matamos pirâmica, né, de maldito, vamos passar aqui para ver se vai haver uma municha nessa porra, e tem que ir pelo menos uma 335 agora, caralho, vamos lá, é o baú do fúria de queimado, passa por cima, passa por baixo, vai pelo lado, pelo lado, ai, puta merda, rapaz, desporo de maçã vermiculou nessa porra, e o saiote vermelho velho de titã 320, olha só que bosta, olha só que bosta, mas vamos aqui agora, rapaziada, diretamente para dentro das delícias, porra, vamos para dentro das máculas, eita, maravilhoso, olha o que que eu passo por dentro dela, olha que maravilhoso, olha, rapaziada, vamos lá, rapaziada, vamos chegar ali agora, vamos matar o banueludo bonito nessa porra, vamos ver o agar... Ata porra, desce de não buga, isso é normal, ainda bem que isso é normal, né, rapaziada, você morrer dentro da porra, na desgraça da proteção, é normal da porra, olha só, olha que merda, olha o Adriano, olha o Adriano sacaninha nessa porra, sai daí, Adriano, puta, ó, tentou dar de pegada, tentou dar de pegada, o caçador não fazia, eu fiz um rolamento, vai lá, desgraçado, mata nessa porra, vamos ver, aqui é câmera do barco, faz, olha só, rapaziada, assim que o barco vai assim, joga, olha só, dá aquelas porradas, dá uma de pegada completamente sem noções, rapaziada, que 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 tá dando de pegada, rapaziada, que bicho maluco da porra, olha só, ela vem, ele bateu de cabeça, tá vindo, tá, naquela flutuada, pô, os caras tão na minha ordem, ai, meu Deus do Senhor, eu morri meio excitado, e vocês tão fazendo de pegada, batendo com a bunda na minha coisa, aí, rapaziada, eu tô com a bunda, olha que perigo, hein, agora vamos aqui, rapaziada, não nega os baús dessa porra, que porra, ué, ué, três ganhão de mão, porra, que que é isso? Puta merda, peguei quatro ganhão de mão de uma vez só, porra, o João tá achando que eu sou um boro, carai, semana passada me deu quatro braçadeira, agora me deu quatro ganhão de mão, que porra é essa, rapaziada, eu não sou um boro, não sou o Quintaro, porra, eu sou um guardião, carai, não tenho quarto braço não nessa porra, me deu quatro nessa minha, tudo merda, não veio um trânsito em cima nessa caceta, olha sem grama aqui, rapaziada, meu Deus do céu, tem que fazer, eu tenho a preguiça de fazer as coisas com o CriptoArc, tem as bala de fogo aqui, três, três, cinco, nem sei se eu peguei essa porra agora, mas vamos aqui, rapaziada, animais entardecendo, olha lá, que rola, olha, olha, rapaziada, peguei o ardor da fome negra, vamos ver agora, três, três, gata, ah, meu Deus do céu, olha só, olha, olha, olha o Renato, o Renato tá aqui na pare, falando, ai, peguei três, cinco, olha só, olha o desgraçado, puta merda, o Renato, não joga pro Renato não, que ele rouba do seu loot, olha só, olha só, olha só, vamos ver, vem que pôr essa porra, ah, meu Deus do céu, pegou três, três, cinco mesmo, olha só, Renato, cagudo na porra, rouba loot, mas não tem problema não, rapaziada, que agora sim vai ser tripo exótico, já que o Renato já roubou outro loot, eu vou roubar esse aqui nele, vamos lá, caralho, vamos nessa porra, tripo exótico, tripo exótico, que maravilha, olha só, ossos de léu, que merda é essa, rapaziada, já tem umas três nessa porra, olha só, o Renato pegou a última enfermidade, trezentos e tinta, ai, caralho, puta merda, agora vamos aqui, rapaziada, e mais um banguelinho, olha só, tem gente diferenciada jogando com a gente, aí a Morena, rapaziada, tem um canal no Twitch também, porra, mora no Japão, tem dois gigas de internet, puta que pariu, ela fala que bota trezentos e cinquenta joga, mais cinquenta e dois filmes, faz cinco lives ao mesmo tempo nessa internet, tá de sacanagem nessa porra, vou deixar o link do canal dela na descrição, dá uma olhada lá, rapaziada, e vamos aqui nos baú dos furirinhos queimados nessa porra, vamos ver o que que eu vou pegar nessa caceta, rapaz, cadê, vamos lá, porra, vamos lá, ah, tá porra, duas criptonitas, duas cabeças, olha só, que porra de cabeça tem essa aqui, cadê, trinta e cinco, cadê, ah não, porra, olha os engrama que eu ocupando espaço, trinta e cinco, rapaz, que merda, uma menção daqui, isso aqui é bosta, com certeza, isso aqui é os trânsito e vinte e meia, que isso, rapaz, duas cabeças, trinta e cinco, que maravilha, rapaz, peguei quatro canhões de mamona, olha só, o que que vem isso aqui, ó, batedeira, trinta e vinte e vinte e essa aqui, trinta e cinco, que beleza, rapaz, olha só, muitos de engrama ocupando espaço da porra, olha só, as criptonitas, trinta e cinco, porra, peguei bastante coisa, hein, olha só, demais achar, tem burda, mais um, eita, cacete, rapaz, fiz a limpa nos trinta e cinco nessa porra, rapaziada, agora vamos aqui diretamente pra mais um estabelecer dessa visível que eu vou pegar, olha só, já veio o guardouro da fome negra, vamos ver quem que vem dessa porra, trinta e cinco, olha, rapaz, trinta e cinco, olha, o Renato, olha, o Renato, olha, peguei outra, olha só, quer ver como é que é trinta e cinco de novo esse bicho cagado, as três vezes que o bicho faz, o bicho pega, olha só que porra, vamos dar uma raqueta, olha lá, eita, Renato, cabeça de airplane, porra, olha só o que que o titã dele tá parecendo na bolota de cocô, rapaz, mas vamos lá, vai diretamente, porra, com certeza, pra triple exótico, vamos ver essa luteira maravilha, com certeza vai ser triple exótico pra todo mundo nessa porra, vamos lá, caralho, vamos lá, ah, meu Deus do céu, olha só, o Renato pegou 20 bolachinhos de mão, e eu perdi o imprevisto anticoncepcional 330, eita, porra, rapaz, eu preferi as bolachinhas, rapaz, que merda, mais um desafio, mais um challenge do banheirinho, rapaz, a gente faz a challengeada toda nessa caceta, vamos passar nas baluzelas, ah, meu Deus do céu, mais dois canhão de mão, puta merda, rapaz, o que que eu vou fazer com essas canhão de mamona todas, rapaz, porra, eu já foi seis canhão de mamona e três raids nessa porra, ai, meu Deus, quase que eu quebrei 35, rapaz, as coisas velhas 335 também, coisa nova, coisa velha, que maravilha, que coisa diferenciada, puta que, me pariu, ai, meu Deus do céu, tem mais um aqui, cadê, ah, ai, porra, olha só, acho que puta merda, eu tô cheio de merda, nossa, mas eu tenho de aranha, mas as porcaria, uma bazuqueira 320 de merda, aqui, eu vou quebrar essa caralha, e vamos ver aqui, oh, olha essa porra, eu tô cheio de merda, vamos pegar no correio, vamos pegar no correio essa porra, vamos dar uma olhada aqui, olha, cadê o cara, ué, ah, tá aqui, apareceu, o que que é, nessa e no bug, rapaz, isso aqui é tudo normal, vamos dar uma olhada nesse desgraçado aqui, após que é 335, ah, 334, fuzil de pulceta, puta merda, fica com essa merda aí, chefe, nesse correio, mas então, rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esquece de dropar o dedo no like, pelo amor de Deus, desse vídeo, meu Deus do céu, só aquela parte do crota foi mais de 3 horas pra fazer, pelo amor de Deus, dropa o dedo no like, compartilha com os amigos, chama-se a todo, é a porra toda, até a próxima, e roda vinheta! E aí E aí E aí E aí